Meu amor Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de levantar, encarar a cidade Degui para não chorar Meu amor, que saudade Da tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor Meu amor Meu amor Onde está você? Te liguei só pra te dizer Que ontem a noite foi boa demais Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de levantar, encarar a cidade Tem que rir para não chorar Meu amor, que saudade Da tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor Meu amor Que preguiça de levantar, encarar a cidade Tem que rir para não chorar Meu amor Que saudade Meu amor Da tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tchau!